E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de vida de técnico, estou com esse computador aqui, ele é um i5 ou i3 se não me engano, de terceira geração, e após uma queda de energia com chuva, ele não ligou mais, mas tem um detalhe, o modem que ele estava ligando era modem de linha ainda, da Vivo, e não conseguiu mais ligar após essa queda de energia com chuva forte, então provavelmente uma descarga elétrica pelo modem, já que ele queimou a rede do modem, então provavelmente queimou também o chip de rede aqui do computador, rede on board, então eu estou acreditando que ele está com curto, vou remover ele e a gente vai testar, ele está ligado aqui, só que não dá sinal nenhum, eu ligo ele aqui, só que ele não liga né, detalhe, quando eu fui ver ele, ele estava ligado na energia, a fonte estava quente, ou seja, curto na placa, só que aí se a gente tiver sorte, nós vamos conseguir recuperar ele aí, removendo simplesmente o chip de rede, vou aquecer ele e tirar, se nós tivermos sorte, vai resolver o problema. Vamos ver como é que está esse capacitor, é um resistor. está apitando, bem diferente, então vou remover o chip. Então galera, estou com a estação de solda aqui ainda. A placa está aqui, vamos testar. E aí galera, deu certo. Está até sem o chip, olha o causador do problema aqui, o chip de rede, o CI de rede. Então esse problema aqui é bem comum quando tem alguma queda de energia, quando tem algum relâmpago, aí vem pela rede do telefone, vem no modem e na rede do telefone. E aqui agora eu vou utilizar uma placa de rede, o CI express ou se não uma hi-fi USB, para suprir a falta da rede cabeada. Certo? Certo? Então galera, isso aqui é só um vídeo mesmo ensinando como é que faz, resolve esse tipo de problema. Você pode ter sorte aí, ter acontecido somente isso, mas também pode ser que a placa inteira queima, né? Aí nesse caso aí fica complicado. Certo? Então se gostou dá um joinha, se não gostou pode dar um deslike. Se não é inscrito no canal e ainda quiser se inscrever, fica à vontade e até breve. Falou? Um abraço a todos, valeu! Tchau! Tchau!